Fala galera, beleza? Meu nome é Fernando, eu sou aqui do Espírito Santo e eu vou estar realizando agora um unboxing do saxofone Custom Limited Edition da Yanky que eu adquiri ali direto das mãos do Diego Marinho, da Sax Marinho, vendedor muito atencioso vocês podem comprar com ele com total segurança, então vamos estar conhecendo a máquina aí Bom, como vocês podem já estar vendo, já tirei da caixa aí para poder agilizar o processo veio num case muito bonito, vocês podem ver o case, fechamento em zip, eu acho até mais seguro, mais bacana acabamento de muita qualidade, alças aqui atrás, tipo mochila, pessoal que anda de moto, é bem interessante a bolsa aqui para você poder carregar partituras e tal Bom, aqui está a máquina, saxofone, lindíssimo demais, ele veio todo plastificado, eu tirei o plástico que está até aqui em cima, para poder fazer um vídeo mais curto até Tudel, banhado a prata com o logo da Yanky aqui na frente com reforço, lindíssimo, muito bonito mesmo Aqui o cobre boquilha com a boquilha, correia, flanela para limpeza, já vem com uma palhetinha aqui também, você já sai tocando e o saxofone realmente tem um acabamento impressionante, ele é lindo aqui, tem uns engravings na borda aqui da campana, campana Big Bell, enorme, para maior projeção o acabamento do sax todo em si é muito bonito, é muito bem acabado, essas Madre Pérolas em abalone deixa o sax, muito lindo, demais os reforços aqui no grave, saxofone realmente de extrema qualidade na construção depois eu vou tirar um som para ver como é que é, mas o sax já impressiona logo de cara porque realmente vê que o acabamento é de excelente qualidade, vocês podem comprar sem medo é um ótimo custo-benefício, muito obrigado ao Diego aí pelo envio rápido do instrumento Diego, valeu meu camarada, vou aproveitar muito isso aqui